Como é que você se sente sendo homenageada desse prêmio? Pois é, isso... eu sou muito tímida, muito escabreada. E eu acho o prêmio de música, o seu prêmio, o evento, o acontecimento, muito bonito, já lhe disse. Acho grande, acho bem feito, acho profissional, acho justo. E assim, gosto de assistir, gostei de participar. Eu não sei se eu tenho, se eu carrego uma história tão grande para ser o motivo de um prêmio daquele, entende? Eu tenho uma história, estou no palco comemorando 50 anos. Mas isso é eu achar. Outra pessoa achar, reconhecer e homenagear isso é outra coisa e é muito grande para mim. Eu fico gratíssima, estou nervosa, preocupadíssima. O quê? Com o prêmio, porque eu lhe disse, olha, não sei... Bom, muito obrigada, tá? Quais são as tuas influências para você ter chegado nesse repertório imenso e rico que você tem? Isso foi família mesmo, família grande, oito filhos, eu caçula. Então, eu tinha que ouvir cada um com gosto. Minha mãe com gosto e dali os filhos todos. Então, cada um com sua escolha musical. Então, eu ouvia tudo, absolutamente tudo. Pequena, criei assim. Fui criada assim. E, por exemplo, a dona Nezita, linda, deve estar fazendo uma festa no céu, deve estar um sucesso aquilo lá. E minha mãe adorava. Minha mãe adorava todos esses programas brasileiros, ligados ao Brasil. Não, da Caipira, ligados ao Brasil. Textos de autores que tivessem uma música bem cantada, bem tocada. Mas, lá em casa, assim, o grande leque da música popular brasileira, assim, o gosto dos meus irmãos. Clara Maria gostava de Francisco Alves, Maria Isabel gostava de Arlando Silva, Caetano gostava de Marisa, Rodrigo gostava. Sabe assim, vai ouvindo tudo. Briga de Emili e Marlene. Um dos meus irmãos preferia um, outro, outro. Então, tinha discussão. Então, eu entendi aquilo. E eu via, né, porque nós tínhamos vitrola, tinha música clássica, porque tem um lado da família meio chique, assim, que gostava de música clássica. Era aquele disco grandão, maior do que o LP. Nem sei como é que chama aquilo. E... Acertarco, né? Não sei. Desse tamanho, um bichão enorme, pesado. Então, aquilo adorava. E tinha também as novelas de rádio, com trilhas, né, que se ouvia Jerônimo, Herói do Sertão. Eu adorava. Minhas irmãs acompanhavam, já estavam mocinhas, mas eu adorava ficar ouvindo, entendendo o que é que é a música. E ali, enfeitando, né, e ajudando a emoção do ator e ao ouvinte. Foi assim. Eu acho que abriu muito por aí. Aqui no Rio, é óbvio que eu cheguei cercada da grande música, não é? Do Brasil. Beco das Garrafas, todo o bairro de Copacabana, os espetáculos de teatro, os grandes cantores, compositores, o samba, zicartola, tudo. Estudantina. Assim, um período luminoso. Como eu falei, um período de muita luz sobre todos os ambientes musicais. E detesto essa coisa. Fulano canta esse estilo, aquele, aquele. Você não é preso a um estilo. Não, nada. Você é preso a uma. Meu estilo é, não tem estilo. Musical. É, não tenho. Não tenho estilo. Eu vou de estilo. Entende? Olho pra uma pessoa e falo assim, ah, essa música parece, é o estilo dela. E quando você grava um disco ou quando você vai fazer um show, você pensa, o que que te comove, o que que te leva, assim, vou por esse caminho. Depende. Eu me deixo, como eu falei, assim, muito, um tempo muito solto, muito no ósseo mesmo, pra ver o que é que me mexe. O Brasileirinho, ele trouxe o que tem de mais puro e essencial na música brasileira. Ali tem coisas de uma... Do Brasil que a música traduz. Pois é, quando você foi fazer o Brasileirinho, ele é quase um disco temático. Um disco que mostra a regionalidade de um país. O que que você pensou ali? Não me lembro do que que eu pensei. Na música ou numa... É um sentimento. Um sentimento forte dentro de mim. Eu tenho uma ligação com o Brasil, esse Brasil de dentro, esse Brasil muito... Assim, um pouco abandonado, assim... O povo brasileiro tem uma... Tudo que brotou ali foi de eu observar o Brasil. Observar com o meu coração. Com a minha emoção. Com a minha memória. Com o que eu vivi. Do recôncavo. De tudo que eu vi. Das aulas todas que ganhei dos meus pais. Dos mais sabidos. Dos professores. Dos intelectuais. Dos sabedores. Dos atores. Aquilo tudo junta. E vai. E o Brasil que se revelou para mim naquele momento. Que é o Brasil de dentro, como eu falo. É um Brasil que é... A beleza desse Brasil todo para mim é aquilo. Resume ali. Quando fica enfeitando o Brasil muito, assim... Por exemplo, campanha política que não fala em árvore ou em água. Para mim não presta. Não me pega. Eu não acredito que o Brasil não pode falar sem água e sem folha. Você está entendendo? O Brasil tem raiz. E a raiz do Brasil é deslubrante. Fica todo mundo querendo imitar Nova York. Ou então fingindo que é a China. Não somos. Lendo Clarice, ela fala uma coisa linda. Ela é uma estrangeira criada no Brasil. No Nordeste, no Recife. Ela fala assim... Eu não posso morar senão no Brasil. O Brasil é um lugar que tem tudo. Que dá tudo. Que é imprescindível para um ser. Você se vê morando em outro lugar? Eu? Mas é muito difícil eu estar aqui. Quanto mais eu não estar em Santa Mara. Eu não. Eu vou passear. Já fui muito. Já namorei muito fora. Muito bom. Uma graça. Mas também já conheci. Muito obrigada. Agora eu quero o real. E aqui. Deus me livre. Não posso. Eu não respiro. Clarice tem uma coisa engraçada. Ela vai falando nisso. O Brasil só dá para ser aqui. Ela é radical e para ser. Mas eu não posso magoar a Inglaterra. Tem tantos bons autores. Eu sou cantora. Na minha carta de identidade está escrita. Profissão cantora. Mas eu sou uma cantora caindo para o lado da intérprete. Mais do que uma cantora de notas, de preocupações, de divisões. Não fico assim. Aliás, em nada na minha vida. Eu acho que isso aí é um pouco estudo. Um pouco colégio. Sabe? E acho que meu ofício é liberdade. É o que traduz meu ofício. Se eu não tiver liberdade, ele não pode desistir. Então. E eu acho que eu gosto assim de sentir, interpretar. E eu contribuí para a música. Com o que eu tiver. E o que eu tenho é entender daquela maneira que às vezes surpreende o autor. Fala aí. Eu pensei de outro jeito, mas você mandou outra. Chico brinca comigo. Ele manda uma música e devolve duas. Eu conheci em São Paulo um teatro de arena, cantando Leolá. Era assim. Todo mundo nos falava o dia inteiro. Ele vai aparecer. Ele virá hoje. Ele era um eleu grande. E aí, de noite, chegou ele. Aquilo tudo. Aquele Deus. E tudo mais que ele tem, né? Tudo mais. Generosidade, cavaleirismo. E um artista fora do comando. Todo mundo já capotou ali, nem sobrou para ninguém. Você está capotado. A vida inteira eu sou apaixonada por ele. Eu tenho ciúme dele que não fosse meu namorado. Ah, é? Tenho. Quando ele casou, agora eu falei, olha, essa moça está um pouco animada aqui. Ele morre. Ele morre e fica um pouco vermelhinho. Sou um bicho de ciúme. Deus me livre. Por isso que Deus não me deu filhos. Já pensou? Pois é, você não gostaria de ter tido filhos. Não, não. Agora eu sei que não. Quando eu tinha 18 anos, ah, eu vou ter filhos, eu vou ter filhos. Nada. Deus é sabidíssimo. Mas o... Eu não ia dar paz, coitado. Se você tivesse um filho, você... Obsessiva. Não, eu sou muito ciumenta. Sou ciumenta com tudo. Até hoje. Sou. Possessiva, ciumenta. Sou insuportável. Você sabe que eu não ouço falar muito isso. Não. Que você insuportável. Ainda bem. Eu acho o contrário. Tem gente que gosta. Eu acho. Eu gosto. Eu gosto. Você estava dizendo antes que você é uma pessoa obediente, que você gosta de obedecer. Eu gosto. Não é tudo, não. Eu gosto de obedecer quando eu entendo e me convence. Tem primeiro que fazer com que eu entenda. E me convencer. Como eu tive, assim, uma infância. E com meu pai e minha mãe eram sábios. 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 Deus fez tcham. Botou uma sabedoria ali. Eles souberam criar. Acertaram muito. Com todos nós. É inacreditável. As lições, assim. Então, eu gosto de ouvir. Eu ouço tudo. Mas escolho o que eu vou acreditar e o que eu vou corresponder, obedecer. Sou exigentíssima e não me engana porque eu não gosto. Quem castiga nem é Deus. É os avessos. Você é uma mulher com uma fé clara, evidente. O que você gosta do Cadomblé? Por que o Cadomblé te chama? Pois é. Eu sou de berço católico. Batizada. Criada. Minha família toda católica. Mas eu cresci com Caetano quatro anos acima de mim. E Caetano, acho que todos nós sabemos, Caetano é um ser diferente. É um ser luminoso, especial, mágico. E, assim, muito inteligente demais. Então, foi uma delícia crescer com ele. Porque criança tem perguntas esquisitas. Às vezes, a gente não chega a torná-las reais. Não se diz, mas se pensa, se angustia com algumas coisas. Eu estudava no Colégio de Freira. E me contava, quer dizer, Colégio de Freira é lugar de Deus, de religião. Mas me pintavam Deus muito mal. Muito perverso, muito brigão. Deus vê tudo, que é lindo isso, né? Deus tudo vê. Mas não, era um castigo. Entendeu? Deus está ali, né? Deus te vê. Já liquidava a sua liberdade. E isso, para mim, sempre foi uma forca. E Caetano, um dia, eu não sei por que, que eu falei assim, Caetano, eu tenho medo de Deus. Lá no convento, me ensina o negócio de Deus, que eu tenho medo de Deus. Aí ele falou assim, mas Deus sou eu. Falei, ó. Ele falou, eu sou Deus. Eu, nada existe, sou eu. Não me lembro. Eu devia estar com seis, ele com dez. Muito moço. Aí eu disse, me explique. Aí ele falou assim, nada existe. Eu crio tudo. Eu sou Deus. Isso é Deus. Aquilo ficou clarinho para mim. E eu acredito até hoje que é assim mesmo. Acho que é lindo isso. E perdi esse pânico, entendeu? Eu ia me confessar antes, tinha que comungar, aniversário de minha mãe, meu aniversário. A gente comunga, a gente tem isso. E eu dizia, eu preciso não confessar, porque eu tenho medo de Deus. Eu tenho que dizer para o padre, como é que eu vou receber a hoste? Aí aqueles padréfos esquisitos, eu lá dizendo, toda convicta. Tudo aquilo que você tinha. E assim, olha, desculpe, dá para o senhor me passar uma penitência para Nossa Senhora? Porque eu não tenho coragem de falar com Deus, não me sinto próxima. Falava isso. Eu falo, eu falo para os padres, eu falo, me ajude, porque eu quero ter ele próximo, entendeu? Eu não quero, eu quero que ele seja meu camarada, meu amigo, meu pai, tudo, mando figurino. Então eu sou ligadíssima com a Nossa Senhora por isso. Minha terra é a padroeira da Nossa Senhora da Pontificação. Porque eu corria para ela, porque ela, primeiro, mulher, mãe, entendeu? Era mais próximo, ela não pode ser tão rancoroso, tão zangado, tão distante. Então eu tinha essa dificuldade. E quando eu fiquei um pouquinho maior, quer dizer, já cantora, já aqui no Rio, Vinícius falou assim, você é baiana e não conhece a Elorixá, minha menininha. Você vai conhecer. Eu que vou lhe levar. Falei, aí eu vou. Porque eu ia em Candomblé, assim, em Santo Amaro, na minha irmã Nissinha, babá, que Deus a tenha, mais velha, de criação. E a família dela era de Candomblé. Tem casa, tinha casa de Candomblé, Edith do Prato. Ela era mãe de Santo. E eu adorava ouvir. Eu ia para a festa do Caboclo. Edith do Prato, que você gravou um disco. Muito. Eu fiz um disco só dela, maravilhosa. E eu fui, eu gostava de... Eu fugia, às vezes, de noite, quando tinha Candomblé. Porque a gente dormia oito horas, o interior, uma delícia. E eu deixava acalmar e eu saía de fininho que era logo na esquina. E eu olhava, eu ficava olhando aqueles ritmos, as pessoas dançando, os santos chegando. E eu achava aquilo uma coisa maravilhosa. Mas, distante. Até que eu fui... E quando eu conheci o Candomblé, dentro de uma casa de Candomblé, no Axé do Gantuar, com minha mãe menininha, eu fiquei, eu falei assim, essa é uma maneira linda de entender Deus de todos os modos. Porque é a natureza. A adoração é a natureza. O orixá representa a natureza. Cada um no seu departamento. E aquilo me fascinou completamente. Além de ser feliz. O rito, ser muito feliz. Ou seja, tem dança, tem música, tem expressão corporal, tem reverência. Tudo tão mágico. Comida. Aí eu fiquei louca. Fiquei apaixonada. E aí, quando eu conheci uma menininha, eu achei que eu ia ficar vendo Deus bacana, daquele jeito ali, que era a minha escolha. A religião de minha escolha. O Candomblé. E, mas não. Aí quando eu cheguei lá, ela disse, não, minha filha, muito bonitinho, mas tem que fazer tudo direitinho. Então, nos preparou, graças a Deus. Tenho essa, essa graça de ter a mão dela na minha cabeça. Eu vejo que você usa muitos símbolos, protetores. Por exemplo, hoje você está com... Eu sou baiana, gosto de me enfeitar. É, mas não é só enfeite. Você está com isso aqui no pé. Isso foi a minha filhada que me deu. Ah, foi ela? Foi. Ela estava na praia e me deu. É, coisa de feio de baiano. Mas você acha que, você crê de fato que aquele simbolismo, que aquilo que você carrega no peito, aquilo te protege? Lógico. De alguma maneira? Não é de alguma maneira, é de todas as maneiras. Eu tenho fé. Chico, Gil, Caetano, foram compositores que você gravou, vem gravando sempre. E, de alguma maneira, você colaborou para que eles tivessem ali fortes, presentes como compositores. Você mostrou a obra deles, além do que eles mesmos fazem. Faziam. Agora, só fazem. A cantora não ganha mais. Ah, é? Só eles gravam eles. Eles estão assim? De hoje, não prestou atenção não. Eu digo, vocês não fazem mais nada para a gente agora. Ah, está mesmo? Pois é. É uma economia, menino. Só fazem ali para eles o número. E Chico ainda me puxa a orelha. Ele fez o maior deboche comigo agora no meu show. Falou, quase que eu trouxe o dicionário. Porque disse que eu dei uma entrevista e que eu falei assim, eu estou louco para cantar a música bregona, que todo mundo reconheça logo que é paixão, alucinado. Esses meninos que eu canto a vida inteira estão todos compondo para amor tão difícil que eu tenho que estudar para entender o amor. Aí Chico falou, quase lhe trouxe o dicionário. Brincando, lógico. Mas eles estão muito... Mas você mostrou através da tua maneira de cantar a música deles, você solidificou esses três como compositores. A marca para mim, deles, do jeito que eu faço, ficou marcado ali. E depois você continuou no tempo fazendo isso com outros compositores. É, Gonzaga. Você, o Gonzaguinha, muito, acho que até aporia lá junto com esses três. Chico e Caetano são os mais... Mas aí depois você trouxe luz, luz de fato, sobre a obra da Vanessa da Mata, sobre a obra da Ana Carolina, da Diana Calcanhoto, do Arnaldo Antunes, do Chico César. Você, de novo, fez o mesmo serviço para a música. Eles me encantam, eu faço. E quando eu faço, fica de algum modo marcado ali, porque tem uma diferença no meu jeito de apresentar, na minha interpretação. Por isso que eu falo da intérprete. E depois, e o Roque Ferreira? Roque é um espetáculo, recôncavo baiano. Porque eu estava vendo, é impressionante, eu falando com ele agora, essa semana eu falei muito com ele, e ele falou assim, ah, não, para ela eu faço qualquer... Não, ele é lindo. Para ela eu vou, canto, nem que seja de copo, mas eu faço qualquer coisa. ele é uma flor de Deus. E ele é uma pessoa muito lá, infagurada. É, ele tem problema, ele não gosta de sair da Bahia. Vai, vai. Vai, ele vai. Tem que ir. Então, esses compositores, você, de novo, bota uma luz sobre a obra deles muito forte. Você acha isso um pouco uma missão? Eu não. De descobrir essas pessoas? Eu não. Não penso nada disso. Eu gosto quando me emociona e que eu saio fazendo. É só o que eu quero. Você não se preocupa em gravar um novo? Eu não, não. Não, se eu ouvir uma música de um compositor que eu não conheço, eu procuro saber de quem é esse cara. E como eu recebo muita coisa também de gente anônima, isso para mim é bom. Quando eu me comovo, eu saio fazendo. A Vanessa foi o Chico César que me apresentou. Foi o Chico César. Essa menina, a Flávia Venceslau, que encerra o meu... A canção dela encerra o meu show dos 50 anos. É uma menina da Paraíba que foi o Chico também que me chamou a atenção. Falou, olha, essa menina e me deu a música. Ela é genial. É, eu conheço ela. Nossa senhora, ela é muito boa. E essa canção que ela fez para mim, O Silêncio, é uma pancada. E essa coisa de celebrar 50 anos de carreira? Ah, eu sou filha de Dona Cano, graças a Deus. Amor, festa e devoção. Tem que ter festa. Gambiarra, César, cantar, festejar com os outros, comemorar, brindar. Eu gosto. Eu sou filha dela. Música Música Legenda Adriana Zanotto